O Governo do Estado lançou nesta segunda-feira a campanha do Agasalho 2015. Com o tema O Rio Grande do Sul vai desfilar solidariedade, a cerimônia foi marcada por um desfile no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, reunindo personalidades ligadas ao esporte, à cultura e à comunicação, que doaram uma peça de roupa do vestuário pessoal. O evento contou com a presença do Governador José Ivo Sartori e da Secretária Extraordinária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori. O objetivo da campanha é a gente poder levar aquelas pessoas que não têm o Agasalho para se aquecer neste inverno, que elas possam receber este Agasalho, daquelas pessoas que têm a mais, que podem doar, que muitas vezes já está esquecido há algum tempo já no roupeiro, que já faz um tempo que não usou, mas que está em condições de uso, que essas pessoas possam ser solidárias com aqueles que precisam se aquecer. Então esse é o nosso grande objetivo, tentar atender a todos aqueles que neste inverno precisam de um Agasalho. E isso vai depender da solidariedade de cada um, disponibilizar de ser solidário e de poder doar um Agasalho, um calçado, enfim, um cobertor, o que tiver, que sirva para aquecer quem vai estar precisando ser aquecido neste inverno. No final do desfile, o governador Sartori e a secretária Maria Helena também fizeram as suas doações. Em todo o Estado, as doações podem ser entregues na rede Zafari Burbon, Panvel, Banrisul, órgãos estaduais, regionais da Defesa Civil, prefeituras e na Central de Doações em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde.